Se sua rosa do deserto tá com folhas amarelas, perdendo folhas, ou com o caldex, que é essa base da planta aqui, todo mole, e até mesmo os botões florais da planta caindo antes mesmo de abrir. Então esse vídeo é pra você! Oi gente, eu sou o Flávio, sou biólogo e paisagista, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que tendo alguns ajustes no cultivo da sua rosa do deserto, você vai conseguir ter uma planta bonita na sua casa, e o mais importante, cheia de flores. Muito se fala desse arbusto suculento com aspecto escultural, bem ramificado e com uma base espessa de cor cinza. A rosa do deserto tem origem em áreas desérticas do Oriente Médio, e ela pode chegar de 1 a 2 metros e 20 de altura. Já imaginou que linda? Suas folhas são coriáceas, com a nervura central mais clara, e produzem flores geralmente na primavera, em grupos e no ápice dos ramos. Agora atenção! A seiva dessa planta, ela é tóxica, então a gente precisa ter cuidado na hora de manusear, principalmente na hora de fazer as mudas. A gente recebe muitas dúvidas aqui nas nossas redes sociais, e uma delas da rosa do deserto é porque as folhas estão amarelando e depois caindo, e aí fica só aquela estrutura fina da planta. E eu já vou falar pra vocês por que que isso acontece. Mas antes, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso apoia a gente a continuar aqui, e toda vez que a gente lançar um vídeo novo ensinando sobre as plantas, você vai receber ele em primeira mão. Quando a rosa do deserto amarela as suas folhas e perde, pode ser uma série de coisas, mas as principais que acontecem na maioria das vezes, são duas coisas. A primeira delas, e bastante comum, é a mudança de temperatura. As rosas do deserto são plantas nativas, de locais que faz muito calor. Então aqui no nosso clima, quando a gente tem uma mudança brusca de temperatura, geralmente pro frio, a tendência é ela sofrer um estresse, e esse estresse vai fazer ela amarelar as suas folhas, ou perder essas folhas. Se você mudou sua rosa do deserto de lugar, ela também pode estar sentindo essa diferença de temperatura, e por isso ela pode estar soltando as suas folhas. A gente precisa lembrar que ela é uma planta de regiões desérticas. Então na hora de escolher um local adequado pra sua rosa do deserto, escolha aquele local da sua casa onde tenha mais horas de sol. Só essa característica, a gente vai acabar com metade dos problemas que a gente tem na rosa do deserto. Mas o problema de queda de folha, ele também pode acontecer por outros motivos, como excesso de água, excesso de adubação, ou falta de nutriente, ou mudança de local como eu já citei anteriormente, mas tudo isso a gente vai falando ao longo do nosso vídeo. Uma das coisas que a gente precisa ficar muito atento, principalmente em rosa do deserto, é o substrato. Esse substrato, ele precisa ser extremamente drenante, mas a gente fala muito nisso, o que significa ser um substrato drenante? Um substrato drenante é aquele que a água consegue entrar com facilidade e escoar por esse substrato com facilidade também. Esse substrato que eu tenho aqui é um substrato próprio pra suculenta, mas qual é a característica que a gente consegue ver que esse substrato aqui é bem drenante? A gente vai pegar esse substrato na mão, vai apertar tentando fazer uma bolinha e ele não vai formar essa bolinha, porque ele é muito solto os grãos e isso facilita tanto a entrada quanto a saída da água desse substrato. Esse a gente comprou pronto, mas se a gente olhar bem de perto aqui, a gente vê que ele tem palha de arroz carbonizada, ele tem fibra de coco, ele tem uns chips menorzinhos assim ó, que dá uma granulometria maior pra esse substrato. Então ele é bem aerado, você vê que tem espacinhos entre um grão e outro que forma esse substrato. Mas é claro que você pode montar o seu próprio substrato aí na sua casa. Se você tem uma terra vegetal que você aperta e ela tá formando bolinhos, não desmancha, você pode adicionar palha de arroz carbonizada, você pode adicionar areia de construção, você pode adicionar até alguns pedriscos mais fininhos, até que esse solo não forme mais bolinho, e aí sim ele tá adequado pra você usar na sua rosa do deserto. Independente do que você usar nessa mistura, o mais importante é você ficar de olho nesse substrato. O que não pode acontecer é ele acumular água. E por falar em água, a gente escuta muita gente falando que a rosa do deserto não gosta de água. Será que isso é verdade? Não é verdade. Tanto não é verdade que a rosa do deserto gosta tanto de água que ela acumula água aqui no seu cáldex. Essa estrutura arredondada, acinzentada, nada mais é do que uma reserva de água e nutrientes da planta, que é chamada de cáldex. E qual a função desse cáldex? A gente precisa lembrar novamente que a região dela tem chuvas espaçadas, tem poucos nutrientes, então quando tem chuva e nutrientes, ela armazena tudo nessa região aqui. E esse habitat natural dela tem chuvas, mas espaçadas. Quando chove, chove com bastante água e depois fica um longo período sem chover. E por isso ela se adaptou pra criar essa reserva de água e nutrientes dentro dela. E isso já dá uma dica enorme pra gente como regar nossa rosa do deserto. Então quando a gente for fazer a rega, a gente vai molhar com bastante água de todos os lados da planta, pra molhar todo o substrato. A gente vai saber que molhou tudo quando começar a sair água pelo fundo do vaso. Então a gente regou com bastante água, mas a gente só vai voltar a regar quando o substrato estiver seco. Então vai dar um espaçamento maior entre uma rega e outra. Quando a gente lembra que ela tem a sua reserva de água, a gente sabe que é mais fácil a gente perder a planta por excesso de água do que sem água porque ela já tem sua reserva. Eu sei que você gostaria que eu te desse uma receita quantas vezes por semana regar essa planta. Mas isso não funciona. Aqui na minha casa eu rego ela uma vez por semana. Só que se você mora num lugar que tem mais chuvas, ou que a umidade do ar é maior, você vai levar um espaçamento maior. Ou se você mora onde tem muito vento, um local mais seco, você vai ter que molhar mais vezes na semana. Então é de acordo com o seu espaço aí. Então agora ficou fácil, a gente rega com bastante água, mas só vai regar novamente quando o substrato estiver seco. Mas e se o problema é que ela não está dando flor, não está dando novas folhas, pode ser um problema de falta de nutrientes. E isso a gente resolve com a adubação. Eu gosto muito de usar esse adubo em forma de pequenas cápsulas, que são os adubos de liberação lenta. Eu gosto dele porque ele dura até 5 meses na nossa planta. Ele é encapsulado, então toda vez que a gente faz uma rega, ele libera um pouquinho desses nutrientes que estão dentro das bolinhas para a nossa planta. Mas você encontra no mercado hoje uma ampla variedade de adubos e fertilizantes que você pode usar nas suas plantas. Inclusive tem uns específicos para a rosa do deserto. Alguns adubos são aplicados uma vez por semana, outros de 15 em 15 dias. Esse que eu usei, eu gosto dele pela praticidade. Agora eu só vou precisar adubar essa planta de novo daqui a 5 meses. O mais importante é seguir as instruções na embalagem do adubo. Lembre-se que excesso de adubo não faz a planta crescer mais rápido. Faz o efeito inverso, você pode até perder a sua planta. Então respeite a dosagem que você vai ter plantas bonitas e com a nutrição em dia. As mudas de rosa do deserto podem ser feitas de duas maneiras. A primeira maneira é por sementes, que eu considero muito mais difícil e demorado. Porque a planta precisa ser polinizada, depois vai gerar um fruto, uma vagem. Essa vagem vai dar as sementes que depois você precisa germinar e esperar essa planta crescer. Então é um longo caminho. O caminho mais fácil é fazer por estaca. Estaca é quando você corta um galinho da planta, você vai deixar ele secar por uns 3, 4 dias até cicatrizar aquele corte que você fez. E depois você pode pôr num substrato para ele enraizar e gerar uma nova planta. Eu sei que eu passei muitas informações, então vamos fazer aqui um resumão. A rosa do deserto é de clima desértico. Então a gente precisa dar para ela pelo menos 5 horas de sol todos os dias. As regas devem ser espaçadas. Você vai molhar com bastante água, mas só vai voltar a molhar quando o solo estiver seco. O substrato ideal para essa planta precisa ser bem drenante para não acumular água. Então sempre lembrar de apertar o substrato. Se não fez um bolinho, é o substrato ideal. As adubações precisam ser feitas para repor os nutrientes da sua planta e ela ter condições adequadas para soltar novas folhas e novas flores. As mudas podem ser feitas de duas maneiras. Por semente, que eu considero mais difícil e mais demorado. Ou por estacas, que é quando você poda um pedaço da planta e coloca para enraizar. E o nosso vídeo vai chegando ao fim. Eu espero ter te ajudado com essas dicas para você ter uma rosa do deserto bonita. E são as dicas que a gente usa com as nossas plantas aqui também. Se você tem alguma dúvida que não foi esclarecida nesse vídeo, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder. Até o próximo vídeo. Tchau!